Meu desafio de hoje é tentar reutilizar aqui esse quadro, transformando ele. Eu trouxe ele, gente, pra reformar, estava jogado lá na casa do meu irmão, que acabou molhando ali e mofou. Então, quando eu fui tirar a moldura pra tentar ajeitar ele, aí vocês viram o que aconteceu ali. Mas os jarrinhos ficaram intactos, então eu vou fazer aqui alguma coisa pra me recuperar. O quadro, ele é muito bonito, o vidro tá novo, tá, gente? E a moldura tá toda boa, só a imagem que se desgastou. Aqui você pode simplesmente imprimir, né, outra figura e colocar aqui. Você pode ir numa longhouse, né, levar a figura que você quer e imprimir no tamanho desse aqui uma nova figura. Mas eu gosto de desafio e eu vou usar o jarrinho que tá aí, vou restaurar e vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar a moldura aí pra vocês, tá? Esse papel, gente, tá? Eu já tirei a moldura, tá? Esse papel, ele é solto, só que como molhou, ele acabou pregando aqui na base, ó, do quadro. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou usar cola, tá? Usar cola nessas partes aí. Aqui assim, tá? Eu vou passar cola aqui assim, pra fixar mais o papel aqui nessa madeirinha. Já aqui já está bem fixo, eu já testei, não sai, tá? Então, eu vou passar cola, tá? Aqui pra fixar, vou levantar um pouquinho. Vou raspar esse restante aí, tá, gente? E vou mostrar pra vocês, e vou marcar também com a fita, aqui assim. Volto mostrando pra vocês como é que vai ficar essa parte agora. Olha só o estado dele. Olha só, eu tô usando uma lixinha. 180 o número dela. Pra tirar. Agora, eu vou tirar esse pó aqui e preservei essa parte aqui. Tá? Que é onde eu vou passar a cola. Não tá se soltando, ó. Fui até lá. Preservando. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Nunca fiz isso, mas vai dar certo. Olha só, gente. Eu já passei a cola aqui, tá? Pra poder fixar o papel aqui. Que a partir daqui, eu vou passar a tinta, tá? E eu vou usar aqui a tinta. É o verde bandeira. Tá? Que é a cor mais próxima dessa daí. Tá? Espalhar mais a cola. Passei a fita aqui, ó. Na largura que era. Aqui a fita. E vou espalhar só aqui. Esse papel pra ele não levantar, tá? Mas, se vocês não quiserem fazer esse passo, gente, a moldura e o vidro estiver bom, vocês vão imprimir. Agora, eu vou vir com essa cor aqui. Espalhando essa cor por aqui. Preservando aqui, o formato que tá. E eu vou fazer isso, nisso aqui todinho, volto já. E ficou assim, gente. Depois que eu passei o azul, tá? Agora, eu vou vir com o preto, dando umas pinceladas. Aí, pra manchar mais isso aí, tá? Depois, olha, eu vim com o preto e fui passando aqui em cima, tá? E vou fazer isso encaixando aqui por dentro. Passando um pouco por aqui, tá? Pincel sujo, vou molhando aqui na água. E vou tentando passar em alguns cantos aqui do papel pra vir juntando tudo. Tá, gente? Olha só. Eu vou agora encaixar ali por dentro essa parte aqui. Eu já terminei de espalhar o preto. Vai ficar assim, nesse tom. Agora, eu vou pegar o branco pra gente fazer uns pingos aí, tá? Agora, eu peguei essa escova de dente. Molhei, passei no branco. Vou dar uma altura aqui. E vou tentar disfarçar aqui a minha emenda. Tá, gente? Então, escova de dente. Vou molhar aqui na água novamente. Tenho que colocar em todo o quadro. Não vai ser só onde eu... Vou até colocar em todo o quadro, tá, gente? Ficar assim. E agora, eu vou esperar secar. Pra gente finalizar com flores aí do jarro, tá? Vou tirar a fita. Tirei a fita, olha só. Ficou assim. E vamos aguardar secar pra mim fazer o restante dos arranjos aí. Tá? Olha só, gente. Já secou, tá? Aí, agora, eu vou terminando, que, ó, já fiz aquele galho ali, puxando de dentro do arranjo. Com um pincel fininho, eu vou contornando aqui o que já existe. Aqui tinha uma florzinha. Vou ajeitando ela, porque ficou bem na emenda. Aqui também tinha um galho. Aqui tinha outro. E aí, ó. Vou aumentar aqui essa, vou aumentar essa rosa. Elas já estavam todas aqui, eu tô só ajeitando aqui, porque aqui são justamente a emenda. Aqui tinha uma. A gente vai imaginando provavelmente como era, né? Olha só. E assim nós vamos dando aqui formato ao nosso quadro. Eu não tô fazendo, gente, do jeito que ele era, tá? Porque eu não sei recuperar quadro. Existem pessoas que restaram mesmo, do jeito que é, o mesmo material. Eu tô apenas aqui reutilizando, tá, gente? Transformando. Olha só. E eu vou botar mais alguns raminhos aqui. E volto já, já. Mas a base é essa aí, tá bom? Olha só, gente. Eu já coloquei aí mais raminhos, mais esses bichinhos aí. Agora eu vou pegar essa tinta aqui, é o cinza lunar. E vou dar esse tonzinho aí que tem no original. Vou botando aqui nas florzinhas. Vocês estão vendo que tem esse azul por aí, né? Então, eu vou aqui, colocar onde eu coloquei o branco também, um pouquinho do cinza. Pra não ficar... Diferente. Colocar aqui também. Tirar mais o branco. E... Lembrando a vocês, gente, que eu não sou pintora. Eu só tento salvar as coisas que são lindas e vão pro lixo, porque... Olha só. Quando você vê uma coisa legal e dá pra reutilizar, é muito bom. Eu vou colocando uns tons de cinza aqui. Aonde der, tá? Um pouquinho assim. Nesses que estão muito brancos. Você vem pintando um pouco de cinza. A gente vem colocando um pouco de cinza pra não ficar tudo muito branco, porque ali no original já tem esse tom. Coloca alguns riscos por aqui também. Pelo meio. Com o tom cinza. Olha só, gente. Agora é só esperar secar, tá? E pôr lá no nosso quadro. Amores, eu já coloquei aquela parte de madeira onde eu finalizei aquela pintura. Coloquei aqui na moldura, passei essa fita aí, vocês estão vendo, né? A fita crepe, pra poder a gente deixar protegido, pra não entrar poeira. E também pra ajudar aí em prender o quadro melhor, né? Pra não cair, chegar a cair o vidro. Então, fica bem protegido assim. Mas tem uns preguinho aí também. Eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou do lado de dentro. Olha só, gente, o resultado. Ficou assim, tá? Queria mostrar ele pra vocês na parede, mas fica refletindo a minha imagem. Então, eu estou mostrando assim. Mas dá pra vocês perceberem aí, meus amores. Que coisa mais linda que ficou o quadro, né? E que dá sim, gente. Olha só. Pra reformar. Pra restaurar e reutilizar um quadro que ia pro lixo. Porque esse quadro aqui, ele ia para o lixo, porque estava naquele estado. Aí, se você não quiser fazer essa parte da pintura, você vai tirar aquele papelzinho, imprimir outro e aproveitar o vidro. E a moldura, tá, gente? Mas, olha só, ficou bem legal. Eu adorei. Se você gostou, gente, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Olha só ele de frente. Se inscreve no canal pra ajudar, gente, o canal a crescer, tá bom? Compartilha, dá ideia aí pra alguém que tem um quadro e vai jogar fora. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.